China! Ai, pronto, acabou o sossego. Acabou mesmo pra você, Suárez Pia. Você... O que você está fazendo? Jogando joguinho de celular. Eu estou falando com você. Qualquer coisa é mais legal do que falar com você. Você tem que dar alguma satisfação. Apareceu um balão chinês em meu território. E eu tenho que dar satisfação disso? Seu povo tão burro não sabe o que é balão? A verdade me esqueci. Você nem sabe onde fica México. Claro que eu sei. Ele fica... Não importa. Era um balão espião. Eu disse que era balão meteorológico. Você acha mesmo que China faria balão espião? Que pudesse ser visto por todo mundo? Pelo amor de Deus, até cego conseguia ver balão. Você assustou os cidadãos do estado de Montana. Esse estado de Montana tão chato deve ter sido coisa mais legal que viram em toda a vida deles. Esse balão foi considerado uma ameaça para nós, entendeu? Quer falar em ameaça? Estados Unidos tem base militar em Singapura, Filipinas, Kuan, Japão, Coreia do Sul. E você quer dizer que se sente ameaçado por causa de balão? Ah, vai se catar. Ah, você come cachorros? Ah, claro, com certeza, como muito cachorro. Como tanto cachorro que inclusive comia a cadeira da sua...